Queridos amigos e irmãos, a palavra de Deus deste terceiro domingo da quaresma afirma essencialmente que o nosso Deus está sempre presente ao longo da nossa caminhada pela história e que só Ele nos oferece um horizonte de vida eterna, de realização plena, de felicidade perfeita. O Evangelho que nos fala da Samaritana garante-nos que através de Jesus Deus oferece ao homem a felicidade, não a felicidade ilusória, parcial e limitada, mas a vida eterna. Quem, como a Samaritana, acolhe o dom de Deus e aceita Jesus como o Salvador do mundo, torna-se um homem novo, que vive do Espírito e que caminha ao encontro da vida plena e definitiva. O Evangelho deste domingo situa-nos junto de um poço na cidade samaritana de Sicar. A Samaria era a região central da Palestina, habitada por uma raça de sangue misturado de judeus e pagãos e de religião sincretista. Na época do Novo Testamento, existia uma animosidade muito viva entre samaritanos e judeus, de tal modo que uns desprezavam os outros. No centro da cena está o Poço de Jacó. À volta do Poço, movimentam-se as personagens principais, Jesus e a Samaritana. A mulher procura desesperadamente a água que é capaz de matar a sua sede de vida plena. Jesus vai ao encontro da mulher. Ele é o esposo que vai ao encontro da esposa do povo infiel para lhe fazer descobrir o amor verdadeiro. Os samaritanos procuravam a água da vida plena no Poço da Lei. No entanto, reconhecendo a insuficiência do Poço da Lei, haviam buscado a vida plena noutras propostas religiosas. Por isso, Jesus faz referência aos cinco maridos que a mulher já teve. Há aqui, provavelmente, uma alusão aos cinco deuses dos samaritanos de que se fala no Segundo Livro dos Reis. Por isso, nem a lei, nem os deuses podem matar a sede. É aqui que entra a novidade de Jesus. Ele senta-se junto do Poço, como se pretendesse ocupar o seu lugar, e propõe à mulher uma água viva que matará definitivamente a sua sede de vida eterna. Jesus passa a ser o novo Poço, onde todos os que têm sede de vida plena encontrarão resposta para a sua sede. Qual é a água que Jesus tem para oferecer? É a água do Espírito, que no Evangelho de João é o grande dom de Jesus. Esse Espírito, uma vez acolhido no coração do homem, transforma-o, renova-o e torna-o capaz de amar Deus e os outros. Como é que a mulher samaritana responde ao dom de Jesus? Inicialmente, ela fica confusa. Parece disposta a remediar a situação de falência, de felicidade que caracteriza a sua vida. Mas, ainda não sabe bem como. Essa vida plena que Jesus lhe propõe, significa que a Samaria deve abandonar a sua especificidade religiosa, ceder as pretensões religiosas dos judeus, para quem o verdadeiro encontro com Deus só pode acontecer no Templo de Jerusalém. Jesus nega que se trate de escolher entre o caminho dos judeus e o caminho dos samaritanos. Não é no Templo de Pedra de Jerusalém ou no Templo de Pedra do Monte Garrise que Deus está. O que se trata é de acolher a novidade do próprio Jesus, aderir a Ele e aceitar a sua proposta de vida, isto é, aceitar o Espírito que Ele quer comunicar a todos os homens. Só dessa forma desaparecerá aquela barreira de inimizade que separa judeus e samaritanos. A única coisa que passa a contar é a vida do Espírito, que encherá o coração de todos, que a todos ensinará o amor a Deus e aos outros, e que fará de todos, sem distinção de raças ou de perspectivas religiosas, uma família de irmãos. A mulher, que representa também a Samaria, este povo infiel, responde à proposta de Jesus, abandonando o cántaro e correndo, anunciar aos habitantes da cidade o desafio que Jesus lhe faz. Estes, ao tomar conhecimento da proposta de Jesus, aderem a Ele com entusiasmo e fazem sua confissão de fé, reconhecem Jesus como o Salvador do mundo, isto é, como aquele que dá ao homem a vida plena e definitiva. Fica claro, então, qual é a missão de Jesus? Comunicar ao homem o Espírito que dá vida. O Espírito que Jesus tem para oferecer desenvolve e fecunda o coração do homem, dando-lhe a capacidade de amar sem medida. Eleva, assim, estes homens que buscam a vida plena e definitiva a homens novos, filhos de Deus, que fazem as obras de Deus. Do dom de Jesus nasce a nova comunidade. A modernidade tentou convencernos que a vida plena estava na liberdade absoluta, numa vida vivida sem dependência de Deus, que esta vida plena estava nos avanços tecnológicos, que iriam tornar a nossa existência cómoda, eliminar a doença, protelar a morte. Diziam que a vida plena estava na conta bancária, no reconhecimento social, no êxito profissional, nos aplausos das multidões, nos cinco minutos de fama que a televisão oferece. No entanto, todas as conquistas do nosso tempo não conseguem calar a nossa sede de eternidade, de plenitude, que nos faz falta para sermos realmente felizes. É, só Jesus Cristo oferece a água que mata definitivamente a sede de vida e de felicidade do homem. Essa água viva de que Jesus fala, como dizia, é o Espírito, o Espírito Santo que transforma, que renova, que no batismo faz de nós filhos de Deus, e que nos leva ao encontro da vida plena e definitiva. A minha vida de cristão tem sido verdadeiramente coerente com essa vida nova que então recebi? O compromisso que então assumi é algo esquecido e sem significado? Ou é uma realidade que marca a minha vida, os meus gestos, os meus valores e as minhas opções? E lembremos do cántaro, aquele cántaro abandonado pela samaritana. Depois de se encontrar com Jesus, aquele cántaro significa e representa tudo aquilo que nos dá acesso a propostas limitadas, incompletas de felicidade. Abandonar o cántaro significa romper com todos os esquemas de procura de felicidade egoísta, para abraçar a verdadeira e única proposta de vida plena. Pergunto, eu estou disposto a abandonar o caminho da felicidade egoísta, parcial, incompleta, e a abrir o meu coração ao Espírito de Jesus, àquele Espírito que Ele me oferece e que me exige uma vida nova? A samaritana, depois de encontrar o Salvador do mundo, que traz a água que mata a sede de felicidade, não se fechou em casa a gozar a sua descoberta, mas partiu para a cidade, a propor aos seus concidadãos a verdade que tinha encontrado. Eu sou, como ela, uma testemunha viva, coerente, entusiasta, dessa vida nova que encontrei em Jesus? E nós, temos sede de quem? De que? A que poço vamos nos beber para matar todas as sedes que habitam em nós? E se nos enganamos na fonte, vamos dizer, Senhor, dai-me dessa água para que eu não sinta mais sede. Só Tu és esta água viva de que eu preciso. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.